A partir desta segunda-feira, quem atravessar a ponte Rio-Niterói vai pagar menos na tarifa de pedágio. O valor baixou de R$ 5,20 para R$ 3,70 para automóvel de passeio, caminhonete e furgão. A diminuição do preço ocorreu após o leilão de concessão à iniciativa privada do trecho de pouco mais de 13 quilômetros que engloba a ponte Rio-Niterói até o entroncamento com a rodovia estadual. Para conferir a tabela completa com o preço dos pedágios para todos os tipos de veículos, acesse o site da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. De Brasília, Daniela Almeida.